O presidente Jair Bolsonaro disse hoje que a ex-ministra da Agricultura, Tereza Cristina, e o general da Reserva, Walter Braga Neto, são cotadíssimos para o posto de vice na chapa à reeleição. O colunista do Metrópolis, Guilherme Amado, apurou a ideia de ter uma mulher como candidata a vice que ela voltou com força na campanha de Bolsonaro por conta do risco de derrota para Lula já no primeiro turno. O nome de Tereza Cristina voltou à cena porque ela pode ajudar a melhorar a aceitação de Bolsonaro entre as mulheres, que é um grupo que rejeita muito o candidato. E ela ainda tem bom transo no Congresso e entre o empresariado do agronegócio.